Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço. Eu quero falar hoje do seguinte assunto. Por que o pneu da moto começou a furar demais? Então nesse rápido vídeo eu quero falar sobre esse assunto. Eu estou aproveitando hoje aqui para poder fazer esse vídeo antes de trocar o pneu da minha moto. Então, quando o pneu começa a furar demais, é pelo seguinte, é porque o pneu está muito gasto. Observe o pneu aqui. Então, quando o pneu gasta muito, ele vai afinando. A borracha do pneu vai afinando, afinando e fica muito fina. Aí, de repente, se você passar em cima de um caco de vidro, ele pode furar a câmara de ar. Igual esse pneu meu aqui é com câmara de ar, né? Existe também o pneu sem câmara. Então, é por isso que o pneu está fino. Cada vez mais que o pneu vai afinando, e esse pneu aqui, além dele afinar, olha só a situação desse pneu aqui. Além dele afinar, olha os rachadão dele aqui. Então, esse pneu aqui da minha moto, ele vai ter que ser substituído, ser trocado, porque ele está ruim. Então, se você tem, não só um carro como a moto, o pneu começou a furar demais, devido a isso, a borracha acabou. Olha só como é que ele está liso aqui, está vendo? Então, quando o pneu fica muito liso, igual esse aqui da minha moto, eu até já comprei outro pneu para poder colocar. Mas antes de substituir o pneu, colocar um pneu novo, eu aproveitei para poder gravar esse vídeo. Então, se a sua moto, o seu carro, seja o que for, estiver furando o pneu demais, é porque o pneu está liso, está na hora de trocar. Olha só como é que ele está liso aqui, alisou. Qualquer prego, passa na cabeça de um prego, o prego fura. Qualquer coisinha que você passa, aquele fura. Está certo? Você sabia que depois que eu melhorei a edição de vídeo do meu canal, eu pulei de 1 mil inscritos para 14 mil inscritos e foi bem rápido. Então, meu amigo, minha amiga, você que é um canal pequeno aqui no YouTube, igual o canal Elan Sérgio, melhora a edição de vídeo do seu canal, assim você vai melhorar a performance do seu canal, ganhar mais views e mais inscritos. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do curso de edição de vídeo profissional. Você sabia que com menos de 10 reais por mês, você pode tornar-se membro aqui do canal Elan Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor. Os membros desse canal vão ter certas regalias que só os membros têm, como vídeos exclusivos para membros e lives exclusivos para membros. Se puder, clique na aba Seja Membro e escolha o seu plano. Então, você está observando aqui o pneu fino, então o pneu começou a furar, é porque ele já desgastou muito, está fino. Então, quando o pneu desgasta muito, fica muito fino, ele começa a furar. O pneu dianteiro dessa moto em mim aqui, ele está bom. Então, vamos ver aqui a diferença da borracha. Esse pneu aqui não é que ele está um pneu novo, novo, novo. Mas ele está um pneu bem melhor do que aquele de trás. Não é dizer que ele está um pneu novo, novo, novo. Mas ele está um pneu bem... Olha só a diferença do pneu. Então, um pneu desse aqui, dificilmente ele vai furar, está certo? Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe. Espalhe esse vídeo pelas redes sociais. E inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já!